Hoje, apesar de ser primeiro dia, primeiro de abril, não vim contar nenhuma mentira, mas sim agradecer por a gente estar fechando esse primeiro trimestre de muito sucesso no canal e contar um pouquinho, né, que nesse primeiro trimestre a gente falou de muitas coisas, né, desde reaproveitamento de caixotes, de materiais, a roupas sustentáveis feitas de 100% de algodão orgânico, ao top que eu mostrei pra vocês, seja no canal, seja no Instagram, acessórios feitos de reutilização de tecidos, acessórios feitos de corda, nossa gente, é tanta novidade, bolsa feita de embalagem de leite descartado, necessário feito de garrafa de pet, garrafas reutilizadas, colares feitos de jornal, gente, muita, muita, muita coisa, gastronomia orgânica, vegana, enfim, muitas novidades que eu só tenho que agradecer imensamente e pedir pra vocês continuarem acompanhando porque vai vir muitas novidades. Mas pra gente finalizar aí esse primeiro trimestre, não poderia deixar, né, aproveitando essa semana que passou, que foi o Dia Mundial da Água, da gente se preocupar um pouco, né, então assim, hoje se a gente for parar pra pensar, a gente tem apenas aproximadamente 2,6% de água doce no planeta. O nosso corpo humano é formado aproximadamente de 70% de água, ou seja, a gente depende muito, muito, muito da água. E, infelizmente, a gente usa além da capacidade, então isso é muito, muito, muito ruim. Então, desde a importância da água, a importância de preservá-la é fundamental. Tanto que eu tô aqui com o meu copinho do menos um lixo, que mostra o quanto é importante a gente reduzir o consumo, consumir de forma consciente. E é isso, gente, esse é meu recadinho do início de abril pra vocês. Vocês aguardem as novidades, novas parcerias e é isso. Fico por aqui, espero que vocês estejam gostando. Não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal e curtir muito e compartilhar. É isso, reduza, reutilize e recicle. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.